Sra. Gou. Boa noite, Deane. Como a Evelyn está? Do mesmo jeito. Nada bem. Ai, que pena. Mas ela vai melhorar, tenho certeza. Eu vou descansar. Boa noite. Espera, não vai comer? Eu deixei tudo prontinho pro senhor. Obrigado, Deane. Eu comi na casa dos meus sogros. Tá bom. Eu vou recolher as coisas da mesa, então. Ai! Deane? Ai, meu pé. O que aconteceu? Ai... Já... Eu não dou o pé. Sente aqui. Ai... Coloca o pé aqui pra cima. Ai... Tô medo muito. Coloca o pé aqui pra cima que já, já essa dor vai passar. Ai... Ai... Obrigada. Eu é que deveria estar cuidando do senhor. Não imagina que isso. Isso. Bom, já vou indo. Eu acho melhor você também... É... Ir pro seu quarto. Tá, eu já vou. Ai... Ai... Ai, não. Não, eu não consigo. Tô... Tô indo muito. Se não for pedir muito... Será que o senhor pode me levar até o quarto? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu não sei nem como agradecer, senhora... Que me deram até alguém que cuidasse de mim assim. Sempre. Ah... Você ainda sente dor? Um pouco. Obrigada mais uma vez, senhora Gu. Boa noite. Não precisa fechar. Pode deixar assim.